Agora, a situação é ler, ler. Então, faz de conta que tu não tem a resposta. Parta do final. Como é que tu lê? Se a escrita, curiosamente, começa com o cátion e põe o ânion atrás, a leitura é o contrário, que traz para frente. Realmente, as pessoas da minha idade, as pessoas mais idosas, eu estou com 69 anos, as pessoas têm que exercitar a mente. Então, você vê no metrô, nos ônibus, a pessoa mais idosa, que tem direito a um lugar especial sentado, ficam lá fazendo palavras cruzadas. Estão agitando os neurônios, para eles não adormecerem. Bem, então, vamos lá. Quem é o K2S? Puxa da memória. S? S por quê? Porque é sulfuro. O S é o S de sulfeto. Sulfeto de potássio. E o SO3? O SO3 é o amiguinho dele, oxigenado, e o sulfato também. Então, esse aqui é o sulfito. Sulfito de ferro. Agora, qual ferro está nessa molécula? O ferro que está nessa molécula é o ferro 3. Então, é o sulfito férrico. Qualquer coisa, dá uma conferida que tu tens a resposta aí. Estamos fazendo de trás para frente. Se esse foi o sulfito férrico, esse daqui será quem mesmo? Esse daqui será quem? Sulfato. Sulfato de chumbo. Qual é a carga do chumbo? Aí que está. Não é na fórmula simplificada que tu vai ter a resposta. A carga do chumbo é na fórmula antes de simplificar. O chumbo aqui é chumbo 4. Então, é o sulfato de chumbo 4. Chumbo 4 é a carga maior. É o ico. Então, você tem isso aqui, o sulfato plumbicou. É verdade? É, é verdade. E assim por diante. Todos eles. Como é que é o nome da turma? Da direita para a esquerda, cara. Então, como é que tu chama isso aqui? Hidreto de lítio. Qual é a carga do lítio? A carga do lítio, que é um elemento que varia de carga. O lítio, nesse momento, tem carga 2. É hidróxido de lítio 2. Nitrato de prata. Aqui não tem pratoso, pratico. Não, não tem. Por quê? Porque a prata é fixa. Só tem prata 1. Então, não tem história de hoje de ir comprar prata. Então, é o nitrato de prata. Beleza, pura, linda como ela nasceu. E esse aqui? É o sulfato de sódio. Sulfato por quê? Porque sim, sulfato é o SO4. Sulfato de sódio. Então, o mérito de quem treinou, estudou, cansou, é agora. A tranquilidade. Tu ficou soberano no laboratório. Como é que é? Fosfato de cálcio. Certo? Cálcio 2 é invariável. O cálcio é sempre 2. Pronto. Então, é o fosfato de cálcio. O fosfato que tu tem que prestar atenção. Esse aqui é o fosfato. Diferentemente do irmãozinho dele, que é o fosfito. Tudo atrapalhado. Não é pelo O que tem menos. É porque tem o H. Esse é o detalhe especial do fosfito. Esse aqui é o fosfato de cálcio. Esse aqui também é o atrapalhado número 2. Se tem o ácido carbônico que dá o carbonato, tem o ácido carbônico que dá o bicarbonato. Que é o primeiro de duas etapas. É o nosso caso. Bicarbonato de sódio. Hidróxido de magnésio. Hidróxido férrico. Porque, nesse caso, o ferro em questão tem carga 3. Então, o ferro com carga 3 é realmente o ferro. Muito bem. Hidróxido férrico. Esse aqui, como é que é? Óxido de cálcio. Comumente conhecida no comércio como cal virgem. Certo? Ou cal natural. Óxido de alumínio. Sulfito de amônio. Sulfito, sim, senhor. Sulfito, sim, senhor. Amônio, sim, senhor. É o NH4. É o único cátion que não tem metal. NH4. Sulfito de amor. Hidróxido de bário. Bissulfito. Ah, esse aqui, de novo, merece atenção. Assim como o carbonato tem o irmãozinho que é o bicarbonato, o sulfito tem o irmãozinho que é o bisfulfito. O bisfulfito é o HSO3 negativo uma vez só. Porque o H2SO3, o H2SO3, que é o sulfuroso, sulfuroso me dá o sulfito, me dá o sulfito, tranquilo. E, sem ionizar apenas um dos dois, é que me dá o bisfulfito. Então, o bisfulfito é o HSO3. Diferentemente desse H, o fósforo, esse H se ioniza. Então, o bisfulfito pode virar sulfito. Agora, o bisfulfito não vira fosfato. Por quê? Porque esse H não se ioniza, não está ligado ao O. Bom, então, esse aqui é o clorato, porque clorato, esse aqui é aquele explosivo. Ele não é o explosivo, ele fornece oxigênio para o cara que está misturando com ele explodir. Então, ele é explosivo, ele faz uma mistura explosiva. Então, esse aí, temos que ter cuidado que explode. E esse aqui, esse aqui é o fosfilo. Esse é o cara, é o cara que não existe. Esse aqui é o fosfilo de mim. Existe LI3PO3? Existe LI3PO3? Não existe. Por quê? Porque o terceiro H não pode ser substituído. Por que não pode ser substituído? Porque é um H preso na estrutura ligada ao P, e não ao O, como o seu irmão mais velho, o correto, o orto-fosfólico. Muito bem, queridos. Muito bem, queridos. Parabéns, você venceu. Batata frita para você. E felicidade para mim, que eu consegui te passar o que eu aprendi. Eu aprendi, passo para você. Passa adiante você também. Tote ao seu dispor.